Olá bem-vindo ou bem-vindo a Satellasoft eu sou o Gunnar Corrêa e na hora de hoje nós vamos ver como utilizar template scenes aqui na Unity 3D e de forma prática nós vamos criar e ver o quanto ela é importante na criação de um level design de um jogo de uma ferramenta ou qualquer coisa que você queira utilizar dentro da Unity 3D, beleza? Então antes da gente iniciar aquele recadinho básico eu pedi para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para você deixar o seu like aqui no vídeo isso ajuda muito a gente e o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, o canal cresce e a gente queria mais conteúdo para vocês e também no finalzinho da aula se possível deixar um comentário com sugestões de próximas aulas para a gente gravar aqui, tá? Então se você quer um joguinho, uma ferramenta uma funcionalidade, deixe na descrição do vídeo o que você quer receber, beleza? No nosso site depois vai ter aqui um artigo oficial complementar falando dessa nova funcionalidade da Unity, uma funcionalidade um pouquinho mais antiga na verdade, não é tão nova, mas vai ter um tutorial aqui no nosso site falando sobre ela então todo vídeo tem um artigo complementar, então também leia o artigo para vocês verem captura de tela, exemplos de código, qualquer coisa assinada ao vídeo, beleza? E antes da gente iniciar, vale lembrar que o nosso curso aprenda a criar seus jogos na Unity 3D, um dos cursos mais atualizados do mercado de games está em promoção, beleza? Está em promoção de férias, então aqui você pode aprender a criar diferentes tipos de games, conhece programação, interface, layout, ferramentas da Unity, a gente tem várias e várias aulas olha só, vai embora aqui esse nosso curso, tá? Tem exemplos aqui, a gente cria jogo 2D, a gente cria jogos 3D também tem vários exemplos aqui, tem um jogo de puzzle aqui em cima também que a gente acaba criando aula de vegetação, programação, se eu não me engano, deixa eu ver aqui quantas aulas de curso são a gente tem 25 horas de material, e esse é um curso que ainda vai receber atualizações, ou seja, é um curso vivo você compra ele agora, e sempre que sair uma atualização nova, você recebe ele também, beleza? então, bora lá para a nossa videoaula galera, estou com a minha linha aberta aqui então, tá? vocês podem ver que eu tenho uma cena aqui, já é um projeto de teste que eu estou criando olha só que bacana, ó, eu vou vir aqui em Cines, por exemplo eu vou criar uma nova cena, então eu tenho Cines aqui, tá? eu tenho aqui algumas cenas de testes e eu vou criar o seguinte, ó, vou até deletar essas cenas aqui que eu tenho só para exemplificar, tá? Para ficar mais fácil para a gente então, eu vou criar aqui uma pasta chamada de Template Cine tá? Templates, ou seja, a gente não vai usar isso aqui como um projeto final, tá? olha só, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e a gente vai criar uma cena uma Cine eu vou chamar aqui de Template Cine 01 bom? Template Cine 01 eu vou dar um duplo clique aqui, tá? vamos ver aqui, ele vai criar para a gente tá aqui já, ó, Template Cine 01 e aqui em cima também, ó, Template Cine 01 então a gente consegue ver o nome da nossa cena aqui, tá? hum, uma coisa importante a gente tem aqui em cima a aba Cine e a aba Game, tá? Vale lembrar bastante disso, tá? aqui a gente vai mexer a nossa cena e aqui embaixo a gente vai visualizar o que... tem uma prévia da visualização final do nosso jogo, beleza? então, galera, eu vou vir aqui botão direito, ó, na aba Hierarch, tá? pode ser que o seu projeto esteja organizado de forma diferente pode ser que você tenha com um layout é... diferente do meu aqui, não tem problema a funcionalidade é a mesma, tá? eu tenho esse aqui que eu gosto de trabalhar, tá? inclusive eu criei isso aqui e chamei de Layout Gunner galera, aqui então eu vou clicar com o botão direito do mouse vou vir em 3D Object e vou colocar aqui um Quad, tá? olha só, tem um Quad aí ou melhor, vamos colocar aqui um Plane que ele já vem certinho pra gente, tá? então já vem aqui com a face pra cima e eu vou zerar aqui as opções dele, ó então eu vou clicar aqui clico no Plane aqui em Transform três pontinhos clico em Reset, tá? então a gente tem esse cara aqui eu vou clicar agora aqui fora vou vir em 3D Object e vou vir em Sphere e vou dar um Reset aqui também olha só vou jogar um pouquinho pra cima aqui e vou dar um Scale nela, né? clico no centro ali pra gente fazer um Scale proporcional, tá? vou dar um Zero aqui em Y pra ficar bem no centro e eu posso criar um Material pra gente poder utilizar aqui dentro, né? então Materials botão direito Create vou vir aqui em Material sempre me perco aqui nessa árvore e vou chamar aqui de Mate Tutorial, tá? Mate Tutorial e vou selecionar uma cor aqui vou pegar um rosa, por exemplo, aqui ou um roxo eu gosto bastante da cor roxa um roxo mais claro aqui e eu vou desabilitar aqui o Smoothness dela, né? deixar bem pequeno aqui deixa eu colocar o Smoothness de Zero ok deixa eu vir pra cá dá pra gente ter a barrinha de seleção aqui e eu vou jogar isso pra cá, tá? com o Smoothness um pouquinho pra cima vai ficar meio reflexivo um plástico, uma borracha, do tipo, tá? eu não quero e o Metal aqui, ó com o Smoothness ele vira literalmente um Metal tá? então eu não quero olha só eu criei aqui, então esse cara aqui pra gente poder trabalhar então eu tenho aqui esse Cubo e esse esse cara aqui embaixo, né? esse Plane tem até um outro material aqui que eu posso jogar esse Grey tá bom? pra gente poder visualizar aqui e olha só que legal eu tenho essa minha cena agora eu posso vir aqui em Template Cines, ó vou vir aqui, ó botão direito Create a gente vai vir aqui, ó e criar uma Cine Template tá? vou clicar nesse botão e vou chamar de Cine Template 01 tá? posso dar até o mesmo nome pra esses dois caras aqui, ó um é a cena de fato um é a cena do jogo e o outro é só o arquivo de configuração, tá? vou até chamar aqui, ó Cine Template Config tá? pra gente não confundir um é a cena que é isso essa que a gente tá vendo aqui na tela e o outro é só o arquivo de configuração, tá? é a gente pode vir aqui então, olha só clicar nesse cara aqui no Inspector vai abrir as opções dele aqui uma texture posso clicar pra gente ver uma pré-visualização vou pegar, sei lá esse solzinho aqui acho que tá legal é o que tem disponível aqui no projeto, tá? a gente pode ter um print uma captura digital da nossa cena aqui aqui eu posso acionar a minha câmera tá? a gente tem as thumbnail aqui details e ele pede pra gente aqui qual que vai ser a cena que a gente vai utilizar como template e eu vou arrastar pra mim esse cara aqui, ó tá? aqui qual que é o title template template Satellasoft Tutorial tá? pra gente poder utilizar aqui é uma descrição caso você queira tá bom? a gente tem view em new scene dialogue eu posso pinar deixar isso aqui lá fixo pra gente tá? e tem mais uma coisa importante aqui, ó dependência deixa eu ver onde que era deixa eu só lembrar aqui a opção vamos passar aqui juntos details o título a gente tem description thumbnail tá certo aqui o view vai ser essa camera mesmo scene template pra planet não vai utilizar e dependências aqui tá ok tá, beleza então a gente tem essa nossa cena aqui, tá olha só eu vou pegar ela agora e vou duplicar eu quero esse cara aqui eu vou diminuir ela aqui olha só tá pode jogar pra cá isso aqui pra cá isso aqui pra cá posso trocar até a cor dos materiais aqui se eu quiser tipo um blue um red por exemplo um grey aqui não tem problema olha só a gente tem aqui uma cena pré-configurada tá eu acho que eu tenho até um script aqui pronto deixa eu ver tem outra videoaula aqui também então posso vir aqui por exemplo nessa esfera grandona colocar esse script aqui beleza tá feito a gente tem aqui então essa nossa scene beleza e qual que é a ideia a ideia agora é quando eu vier aqui em file new scene eu tenho essa nossa cena de template olha só ela aqui ó então ela aparece pra gente aqui igual outras cenas olha só a description que nós não preenchemos tá e aqui o nosso title e a nossa thumb então quando eu clicar nessa opção aqui e clicar em creating olha só vai dividir qual pasta que eu quero é a pasta scenes vou vir aqui em scene01 eu vou criar um scene02 tinha uma pasta criada aqui já tudo bem scene02 acabou aparecendo essa pasta aqui pra mim acho que eu tinha um arquivo aberto antes tá mas tudo bem é deixa eu criar aqui uma pastinha decente vai scene02 confuso ali nessa pasta não foi o que eu criei agora tava ali já e tem um scene02 aqui com os arquivos de dependência dela olha só quando eu criei essa minha cena a cena 2 eu usei como template aquela cena que a gente criou a primeira que é essa daqui template scene eu usei esse cara aqui como base então automaticamente quando eu cria essa cena como template tudo que tava naquela cena original ela veio pra cá também inclusive o meu script que eu coloquei então a gente monta uma fase única uma fase de demo monta todo o game ali dentro monta tudo e depois a gente só cria essa nova scene e vai ajustando pegar um jogo de corrida a gente cria todo o script funcionalidade cria algumas partes de pista coloca as componentes configura a iluminação faz tudo a gente só cria um template de cinema pra ela depois a gente ajustar a pista você fala com as carros que vontade ou não e resolvido e o legal eu posso apagar esses caras aqui eu posso deletar esses caras e a minha cena original salvei se eu voltar aqui pra minha cena original olha só deixa eu voltar aqui olha só ela continua intacta ali ela não muda então eu posso criar uma cópia desse cara tá porém tem um pequeno problema aqui uma coisa que me incomoda quando eu criei essa cena 2 perceba que ela veio com todos os arquivos que eu utilizei nessa cena e acredite isso daqui fica gigante se você tá fazendo um jogo 3D tá então por exemplo deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo é não achei mas eu tinha um projeto que deve ter ficado no outro notebook é de um RPG eu acho que era um RPG e cara veio muita coisa quando eu tava fazendo o teste tipo veio todos os modelos 3D áudio cine veio muita muita coisa e a gente não quer arquivo duplicado então já tem o Blue aqui em cima já tem o Grey tem o Match Tutorial e o Hedge não tem porque eu trazer esse cara pra cá tá porque ele duplicou ele clonou só que ele acabou trazendo a independência dessas cenas também isso pra mim não é legal eu Gunnar não gosto se pro seu projeto fizer sentido beleza ah porque aqui o Blue agora é um azul mais escuro beleza você pode duplicar e se fizer sentido pro seu caso ok mas a gente tem uma outra configuração também só preciso achar ela aqui que eu não tô lembrando agora de cabeça deixa eu só apertar esse cara aqui deixa eu ver se era na hora de criar a gente tinha uma opção não era aqui não não é load additiv deixa eu só pegar aqui em scene template deve ser aqui mesmo é isso mesmo na hora que eu arrastei a minha cena pra cá na hora que eu joguei esse scene pra cá ele trouxe pra mim também aqui ó todas as dependências tá olha só scene template config e trouxe pra cá todas as minhas dependências e olha só eu tenho a opção aqui de clone eu posso simplesmente desmarcar essa minha cena tá essa minha opção e uma vez que eu desmarquei essa cena de clone eu posso vir aqui em new scene novamente criar uma nova cena eu vou opa new scene deixa eu dar um create aqui ele não foi porque request execution aí a gente quebrando é essa hora do campeonato gente deixa eu ver aqui new scene vou clicar nessa tá vou dar um ctrl s agora apareceu que vai salvar vou pegar scene aqui scene 03 tá pra mim ela tinha que ter exibido a tela de onde eu quero salvar mas tudo bem scene 03 aqui ó ok se eu vier pra scene 03 agora perceba que veio só a minha cena não veio aquela minha pasta com esse monte de arquivos aqui igual veio na cena 02 então o que a gente pode fazer das duas formas tanto aqui na scene config falar que a gente quer aqui as dependências e clonar elas da cena original tá a gente cria um arquivo de configuração joga a cena que a gente quer usar como copy ali tá e na hora que a gente joga essa cena aqui a gente pode marcar na opção de clone tá uma vez que a gente marca o clone tudo que tem naquela cena modelo 3D grama shader tudo a pasta inteira daí a gente vai pra dentro daquelas pastinhas aqui junto tá e quando a gente desmarca essa opção vem apenas a cena original e ela usa como referência os materiais globais ali assim podemos dizer né uma vez que eu altero aqui altera pra todas as cenas tanto a original quanto a cena que a gente acabou de criar beleza sem mais enrolação é isso é uma coisa bem simples em vídeo eu preciso dar toda a explicação toda a teoria toda a minha experiência pra vocês por isso que fica um pouquinho longa mas é bem easy de usar eu tenho utilizado bastante isso daqui tenham gostado muito desse recurso beleza espero que seja muito útil no projeto de vocês então não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like a sua sugestão de nova aulas e na descrição tem um link para os nossos cursos para o nosso curso de índio que está em promoção e também para o nosso artigo original beleza um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima aula e até a próxima aula e até a próxima aula